Música Nunca duvidei de tudo que falou Sempre acreditei que era meu teu amor Uma certa que me tem na mão Pede o tempo pra pensar Se vem com esse caô Saio fora, quer se ladar Não dá pra vir, não vou sofrer Comigo é assim, não tem talvez Me ame ou me deixe ir Se quer me ter, é bom provar Que é pra valer, se vai ficar Me ame ou me deixe ir Quando precisei sentir o teu calor Não te encontrei e a dúvida ficou Agora que eu não quero mais Não dá pra vir, não vou sofrer Comigo é assim, não tem talvez Me ame ou me deixe ir Se quer me ter, é bom provar Que é pra valer, se vai ficar Me ame ou me deixe ir Não venha lamentar Depois que me perder Se eu for, não vou voltar Me deixe te esquecer Não venha lamentar Depois que me perder Se eu for, não vou voltar Me deixe te esquecer 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 Obrigado.